Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo de maquiagem para vocês. Acredito que eu já tenho uns 4 ou 5 vídeos postados no YouTube. Espero que vocês estejam acompanhando o desenrolado das gravações. Estou tentando pegar a prática. Eu sou a vovó Cristina das blogueiras, acredito. E espero que vocês gostem, ok? Vou fazer uma maquiagem usando um tom rosa da paleta Wet n Wild. Esse rosa é muito bonito. Esse rosa aqui. E eu espero que vocês gostem. Eu vou começar colocando o marrom para fazer, para cobrir a pálpebra. E depois colocar a cor que eu quero. Ok, coloquei esse marromzinho aqui. E vou colocar aqui a fita adesiva, marcando aqui o desenho que eu quero fazer da sombra. É muito prático isso. Eu fiz uma vez, gostei. E vou fazer novamente outra vez, ok? Eu já estou com a pele preparada. Já coloquei primer, base, o pó facial. E depois eu coloco tudo direitinho, o nome dos produtos, ok? Então, já coloquei aqui o marrom. Na pálpebra. Vou agora colocar o primer da Urban Decay. Ok. Agora, eu vou usar o rosa que eu falei para vocês, desse aqui, que é muito bonito esse primeiro aqui. Ele tem um brilho maravilhoso. Vou usar no olho todo ele. Na pálpebra, aí vou subir também. Minha sobrancelha já foi delineada, que é o que demora mais, senão o vídeo fica longo. Ok? Vou agora colocar da mesma paleta, ó, esse preto aqui, esse último. Quero marcar aqui. Vamos lá. Que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Ok. E vou agora fazer o delineado, vou usar esse delineador da Jasmine. E vou agora fazer o doineador da Jasmine. E vou agora fazer o doineador da Jasmine. E vou fazer o doineador da Jasmine. E vou agora fazer o doineador da Jasmine. E vou agora fazer o doineador da Jasmine. E vou tirar aqui a faixa, o adesivo para melhorar aqui o delineado. E vou agora fazer o doineador da Jasmine. 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 Vou agora fazer o doineador da Jasmine. E vou fazer o doineador da Jasmine. E vou fazer o doineador da Jasmine. E vou tentar aqui... e vou fazer o doineador da Jasmine. Yeah. E vou fazer o doineador da Jasmine. Vou pegar aqui um pincel para esfumar mais aqui com o preto e vou também melhorar aqui esse. Ok. Ok. Eu ontem comprei aqui este produto da ELF que é um Eye Primer e um Liner Sealer. E eu vou ver aqui como é que ele fica passando aqui no delineador. Ok. Ok. Vou agora passar um batonzinho. Aliás, antes do batom, eu vou marcar aqui a minha linha d'água, escurecer, com um lápis preto. Aqui está. Aqui. 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 lápis mesmo de sobrancelha e vou colocar agora um um batom da NYX depois eu coloco o número pra vocês ok, vou colocar um gloss vou colocar agora rímel, rímel não, blush da rímel, desculpa blush da rímel e iluminador e por último vou colocar agora sim o rímel o rímel Pronto meninas, espero que vocês tenham gostado desse make em tons rosa e preto, combinando aqui com o brinco e com o vestido, que tem rosa também. Se vocês gostarem, dá o joinha, se inscrevam no meu canal, ajudem a vovó Cristina a crescer com o blog, ok? Espero realmente que vocês tenham gostado, eu estou fazendo o vídeo com muito carinho, está preenchendo meus dias, estou muito feliz com o resultado. E um beijo grande para todas vocês, bye bye, fiquem com Deus e até o próximo, ok? Bye!